Galera, eu não sei o que aconteceu, tá? No nosso primeiro vídeo de Soulframe no canal, por algum motivo o YouTube comprimiu demais, deixando ele numa qualidade extremamente baixa, tá? E eu vi muitos de vocês comentando durante a estreia, eu fiquei sem entender também, mas por conta disso eu estou gravando de novo. Agora, tomara que ele fique em 4K, para que vocês possam ver de acordo mesmo como funciona e qual é a beleza desse game em sua versão alfa. Isso aqui é um alfa, tá, galera? O jogo está sendo produzido, é dos mesmos responsáveis por Warframe. Por hora, essa build é só de PC, mas certamente vai ser disponibilizado para todo mundo quando o jogo lançar, beleza? Então eu vou colocar aqui a minha senha. E vamos jogar, velho. Agora, na qualidade mais extrema, para que vocês possam ver. É outra coisa, né? Em 4K, para quem assistiu a estreia em 720p, agora ver o negócio em 4K é outros 500, né? Deixa eu só colocar meu controle aqui para poder mostrar para vocês mais um pouquinho, ó. Então, beleza. Deixa eu só dar uma mexida aqui agora nas configurações para a gente ter... Deixa eu ver aqui... Ó, agora está em 4K mesmo, vocês estão vendo. Colocar um DLSS de equilibrado. Beleza. Eu acho que é isso aí. Vamos confirmar, deixa ele aceitar. Beleza, galera. Então, olha aí. Agora vocês estão vendo o Warframe... Ou melhor, desculpa. Sou o frame em 4K do jeito que vocês merecem. Na última live vocês estavam vendo em 720p, mano. Na última estreia. Que sacanagem, né, Calil? Galera, eu não sei o que aconteceu, de verdade. Eu gravei em 4K, o arquivo está aqui. E por algum motivo comprimiu demais no YouTube. E, galera, seguinte, né, vale a pena lembrá-los também que a Promotec Games, ela está patrocinando o nosso canal esse mês. Na descrição eu vou deixar um link para que você não perca mais dinheiro gastando em jogos, né, preços absurdos. Na Promotec você vai encontrar os melhores preços de jogos e outros itens do segmento também, tá? Como esse tipo de vídeo é o vídeo... São vídeos, né, que eu faço sem edição nenhuma. Então não dá para colocar aquela propaganda bonitinha e tal. Mas deem uma espiada no link, que eu vou deixar tanto no comentário fixado como na descrição. E não percam mais dinheiro. Então bora lá. Eu vou começar com o meu raio poderoso. Que mata todo mundo. E vou mandar uma bomba. Isso aí, Leo. É disso que eu estou falando, moleque. Opa. Opa. Ah, e outro detalhe, galera. Vocês vão acabar vendo, né, durante o gameplay, algum bugzinho, alguma travadinha. Isso é normal, tá? Porque isso aqui não chega a ser nem demo. Isso aqui é uma alfa. Beleza, galera? É início de desenvolvimento ainda. E, pô, está bonito para um caramba. Na moral. Estou gostando de ver, cara. Quando eu viro muito rápido, ele está dando umas travadinhas. Então deixa eu ver se tem alguma coisa a ver com... que é filtragem linear. Não sei o que que é. Não sei o que que é. Não sei o que que é. Nem brina. Eita, mano. Que eu estou apanhando. Calma, cara. Então, toma a bomba, então. Safado. Pronto. Toma a bomba, então. Toma a bomba, então. Pega a bomba, então. Deixa eu só dar uma olhada. Se no nosso mundo espectral... Eu já tenho melhorias para poder usar. Pô, galera. Que jogo da hora, viu? Sério mesmo. Vou deixar ela sem esse negócio dessa vez. Não. A roupa pode pôr. Melhorar uns pontos aqui. Vou deixar ela sem a máscara. Tem um ponto para melhoria? Não, não tem. Então, segue o baile. Sem a equilibração e... Vamos ver o que que muda. Vamos lá. Eu não entendi para que que serve a armadura. Opa! Ah, sem o braço eu ganho... Ah, rapaz. Com o braço, galera, a gente ganha aquela... Deixa eu ver isso aqui. Ah lá! Tá bom. Agora ficou claro. Ah lá. Que interessante. Sem o braço, eu ganho arco e flecha. Com o braço, eu ganho poder de eletricidade e aquelas bombas. Ah... Garoto. Deixa eu encher ali o poderzinho. Encheu. Pô, mancada. Tem que ser a outra... Gostei! Gostei! Interessante! Interessante, cara. Não sabia disso. Tá bom. Passarinho. Leva nós para a treta. Mas e aí? O que vocês estão achando? Vocês estão curtindo? Pô, eu estou achando da hora pra caramba, velho. Olha! Petrifico o cara! Eu não tenho a sua cara. Eu não tenho o nome do Sinon! Eu não posso... Na... Na nossa... No nosso vídeo, galera. Anterior. Nós não tínhamos testado essa questão aqui. Do... Do outro braço, entendeu? Deixa de ser vacilão E tome esse dano aí, cara Beleza Que legal Olha lá Ela ficou plantuda Olha lá, mano Criou umas plantas esquisitas em volta Caramba Como é que eu fiz isso, cara? Ah, tem que segurar Tem que segurar o ataque Nossa, animal Animal Puta merda, eu vou viciar nesse negócio Peraí, peraí Não sei o que rolou, mas nós ficamos plantudos Tudo isso só de eu ter tirado o braço, mano? Que loucura Que, não rolou? Ih, rapaz Peraí Ixi, eu não tenho mais Deu ruim Deu ruim Passarinho Fome Finalizador, velho Descone Deu ruim Deu ruim Ai, dai, dai Deu ruim Deu ruim Olha lá, mano. As plantas seguram o cara. Que louco. Adorei. Adorei isso aqui. Beleza. Passarinho. Ué, aqui ainda? O que é que eu faço aqui? Nossa, tem uns bichinhos, mano. E aí, como é que eu libero os bichinhos? Nossa, eu matei o bicho. Ou não? Mano, eu criei umas plantas. Ah, é aqui. Nossa, só eu matando o toperinho aí, o castorzinho, sei lá. O capivara de Curitiba. Boa, Liu. Boa. 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 Ai-ya-ya, isso aconteceu Nossa, mil e pouco de dano, toma vacilão, respeita a mãe aqui ó, boa, me dá um bagulho bom aqui também Tá, concluímos a missão Cara, como tá bonito a iluminação desse jogo, velho Os caras mandaram muito bem aqui, viu Tá, o passarinho tá sem missão Então eu vou olhar o mapa, porque no mapa deve ter alguma missão Só seguir, ah lá, vamos reto aqui ó Vamos reto que vai ter alguma coisa Ah lá, o passarinho já achou Vamos reto aqui ó, vamos reto aqui ó Synod is most pleased by your efficiency, Banneret Deixa não nos decepcionar Boa Vambora Pô, isso aqui é um... Uma viagem rápida pra algum lugar, vamos ver Ih, tá bloqueado? Tá bloqueado Vamos lá, passarinho Pô, isso aqui é um... Ó, ele se mata ó Boa Mano, eu já posso liberar, eu acho que o segundo poder, hein Se pá, eu já posso liberar o segundo poder Pô, mas gostei desse negócio do arco, velho Detalhe, galera, eu só tô usando esse arco Porque eu troquei Olha lá ó O lance de poder utilizar, né, o braço Elétrico Ou O poder Olha, que legal, mano Vai, vamos aumentar esse poder aqui que o bagulho tá louco Vambora Aumentar esse braço aí Flecha, ainda não tenho como aumentar nada Tá, mano É isso Não, não, não Olha o cachorrinho Bora lá Ó, qual é, mano? Não, não Eu também Não, não Não, não Não, não Eu Não Esse aqui é o lugar onde nós visitamos ontem E é pra lá mesmo que ele quer que nós vá O passarinho, né? O passarinho, ele quer treta, mano Eu já percebi O passarinho que é treta Então darei treta ao passarinho Ô, louco Vai pra lá, vacilão Receba aí Vou largar a mão de ser bobo Cara, ele mandou as bombas que a gente usa Se tiver com o braço, né? Cara, que loucura Bom, tudo bem E é bom detonar isso aqui, galera Porque ele nos dá benefícios Passarinho Pra lá Eu nunca joguei assim Warframe pra valer, né? Só brinquei um pouquinho e tal Mas, pô Se ele tiver essa pegada aqui Pra valer mesmo Pô Vai valer a pena jogar, hein? É louco, errei É louco, errei Pô, bomba não Pô, bomba não Some com essa bomba, tio Ele vai querer ir lá pra cima Sabia, mano É treta O passarinho que é treta Se você assistiu até agora Coloca aí Hashtag Passarinho Tretoso Uau Nossa, tomei, mano Vira pedra aí Seus vacilão Maravilhoso Tem algumas coisas pra pegar lá Mas o passarinho vai levar ela Olha o passarinho, mano Só leva onde tem inimigo, mano Que é treta mesmo Tô falando Hashtag Passarinho Tretoso Olha lá Olha lá Ai, eu errei Que isso, cara Pô, deu um tapa na minha cara Pera aí Pera aí Não baixa o nível, não Ah, não, cara? Aê E aí, gostoso? Vira pedra? Bobão Ó, quebra pedra, mano No meio Ó, será que tem mais roupinha, mano? Ó, finalizador Legal Uau Quanta coisa ao mesmo tempo Boa Portanto, o cara morreu Passarinho Passarinho quer que não vá na ponte, mano Vamos na ponte, então Foi interessante o lance De não usar o braço Bionico, né Conseguir umas paradinhas Com magia Pera aí Não, ele não quer que a gente entre Mano Mas, ó Só pra vocês terem uma ideia Isso aqui, ó É uma viagem rápida E manda a gente pra outra parada, ó Mancha? Mas vou voltar lá Seguir o passarinho Nossa, morri Nossa, cara O cara meteu bomba Morri Sai Pronto Virem pedra aí Seus vacilão Gostei desse poder, hein Virem pedra aí Ah não era para eu ter feito isso nossa caramba tomei um golpe poderoso receba oh meu deus do céu o bom é que a vida deles cara bem diminuída também então isso é maravilhoso puta besteira hein não é? não é? Tem futuro, hein? O joguinho tem futuro. 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 Nunca duvidei do passarinho tretoso, né? Segura. Aê! Nunca duvide do passarinho tretoso. Olha lá, ele veio aqui e mandou eu pra cá só pra matar os caras, mano. E pra onde vai? Aê! Que passarinho sem vergonha. Olha, era só ter mostrado esse caminho, mas não. Vai lá! Tem que bater nos caras ali. Bichinho é tretoso, velho. Tô falando. Opa! Liberou coisa nova, hein? Liberou... Olha, o que é isso aqui? Pô, liberou um negócio novo pra nós aqui, cara. E eu não soube usar. Tá vendo ali, carregando ali, ó? Liberou coisa nova. Carregando ali, cara. Ele parou aqui, mano. Tem alguma coisa pra eu fazer aqui? Não sei. Acho que ele desistiu de tanta confusão. Mas eu não. Ah, já achou o caminho dele. Vamos embora. Opa, tá carregando, tá carregando, carrega. Olha aí, mano. Voltamos. Estamos de volta à superfície. Vamos ver o que podemos melhorar. Pô, não posso melhorar nada no meu arco. Sacanagem. Posso melhorar a espada, pelo jeito. Upgrade. Upgrade do braço. Eita, mano. A mina tá pelada? Eita, bigorna. Tá pelada. Meu Deus do céu. Isso aqui vai dar ruim. Isso aqui dá ruim, velho. Volta, volta, volta. Volta, 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 volta. Ah, entendi. Ó, você é doido? Volta. Volta. Volta e põe a roupa aí, sanhada. Põe calça também. Você quebra o meu jogo aqui. E eu vou dar uma trocada de braço. Braço biônico. Vamos lá, brincar um pouquinho mais com o braço biônico. Oh, mas se bem, não. Eu não vi o que minha outra flecha fazia, cara. Não, 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 não. Pode voltar aí. Eu não vi o que minha outra flecha fazia. Eu preciso ver, cara. O que a outra flecha faz, ó. Preciso de inimigos. Passarinho perdido. Não sabe o que vai fazer agora. Tem inimigos lá embaixo pra gente testar. Vamos testar, né? Quer ver que se eu ligar pro passarinho agora, ele vai mandar eu ir lá? Ah, não vai, né? Passarinho tretoso, safado. Ó, vamos lá. Vamos ver isso aqui. O que que essa flecha aqui faz? Ah, mano, olha lá. Chama passarinho, cara. Olha lá. Que doideira. Olha lá os passarinhos descendo o cacete, mano. Haha. Gostei. Adorei. Nossa, que delícia. Golpes finalizadores, é mesmo? Die! Ah, ah, ah. Ah, ah. que interessante bichos pai o passo eu tô falando mano passarinho tretoso passarinho eu não sei vocês mas esse jogo tá me lembrando um jogo de celular mano que não existe mais lançaram três daqui desse jogo era blade blade não sei das quanta mano era um jogo para celular mas eu não lembro o nome ele foi retirado da loja um bom tempo foi feito um dois e três se eu não tiver enganado me lembra aquele universo opa passarinho você já sabe o que fazer né o nível 13 13 ó 10 cacete nesse cara aqui ó ó passarinho cara lá tá bom demais e aí galera o que vocês estão achando lembrando galera isso aqui vai ser um jogo gratuito dos mesmos produtores de warframe não tem data de lançamento não tem muito ainda nem nada tá isso aqui é um alfa acho que o boss é essa mulher hein mano olha o passarinho mano o passarinho matou mano que isso o filho você tá muito poderoso pode ser assim não vem pra cá Ah! Peguei-o! Pô, errei o passarinho. Ai ai ai! Ai, caramba! Tá bom, meu amigão. Foi esperto. Foi esperto, foi esperto. Desculpe! Homem. Agora estou curioso para saber o que é aquele outro poder, mano, que a gente tem do outro lado ali. Uma hora libera também, né? É para ter mais dois. Há um aqui. Não sei porque serve até agora. E tem um aqui, ó. É um aqui. Parece que nós temos um pequeno peito sobre o nosso país. Ó, a Lady Deodora ali está cabreira com o Noé. Tá, o passarinho não sabe para onde nós vamos. Então, Noé olha para o mapa. Esse aqui a gente fez, né? Fora um. Um. Já estamos floridos de novo. Tem. Tem. Ah. Não, cara Vamos lá pra bar... Opa, apareceu coisa aqui Passarinho Olha lá O bichão já se ligou também Maravilhoso Depois que você finaliza a onda Dá pra finalizar em cadeia Gostei disso Olha, inimigos novos Morrerão do mesmo jeito O cara não morre, não? Meu Deus Nossa, é amigo, mano Foi mal aí, tio Nós é brother Mas aquele não é brother, não Eu batendo, batendo, batendo no cara Pô, que mancada O cara era brother, mano Tá assistindo até agora? Mais um comentário, então Li o vacilão Li o ex-amigo Pô, o cara tava ali pra ajudar, velho Pô, foi mal aí, tio Não é brother, viu? Tá tudo esquecido, né? Tá tudo esquecido, né? Tá, isso não funciona Pra detonar isso aqui Eu vou precisar Que isso? Que isso? Pelo jeito lá, ó É só com o poder do outro braço mesmo Metálico Mas por que você ficou Interagível? Não sei o que é você Bom, tudo bem Passarinho, você já sabe o que fazer, né? Olha o passarinho Ai, mano O combate tá ficando dinâmico, cara Gostoso Boa Eu queria ver a hora que liberasse uma forja Um bagulho assim Pra pegar outras armas Outras armaduras Olha o céu, mano Que bonito Olha o brilho na espada O céu Sol Os caras estão fazendo um trabalho bem legal aqui, viu? Na moral, mano Olha aquelas nuvens, cara Carregado, ó Da hora Da hora, da hora, da hora, da hora Passarinho Lembrando E aí E aí E aí E aí E aí mas que cenário bonito, cara olha a lua lindo, lindo, lindo de beautiful beautiful oh 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 Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nem precisa ficar chamando ele. Para ele mostrar o caminho. É só seguir. Mas por que você veio para cá? Agora me desmentiu. Não está certo. É isso mesmo. Não está certo. Não está certo. Isso aí. Mas é bom chamar o passarinho, né? Ah, deixa eu ver se eu consigo mudar os controles, mano. Esse negócio de correr com bolinha já está demais para mim. Espera aí. Deixa eu ver se tem como mudar. Personalizar controle, olha. Quais são? Não, não, não. Volta. Não, não, não. Vamos lá. Correr, cara. Tem que ser... Não. Aê. 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 Agora sim. Pronto. Agora aqui é baixar. Agora aqui é baixar. Bolinha é baixar. E correr com a L3 aí, mano. Ô, meu Deus do céu. Que sofrimento que eu ficava, velho. Agora sim, tio. Da onde você veio, tio? Da onde você veio? Nossa, eu estou pegando fogo. Ah, mas não dá. Ah, não dá para esquivar. Deu ruim. Deu ruim demais. Eu troquei o botão. Nossa, velho. Tipo, ele agacha, certo? Com bolinha. Mas ela não pula mais, ó. E agora para eu pular? Não vai ter como. Vai ter que voltar. Puta, que droga, velho. Deixa eu ver. Esquivar. Não tem. Puta merda. Desgrama. Correr, rolar. Tem que ser o bolinha também, pô. Não? Deixa eu ver. Não. Ai, caramba. Tem que voltar no padrão. Poxa vida. Não, não voltou, pô. Olha lá, ó. Tristeza, viu? Galera, essa demonstração aqui parece ser tão grande, cara. Tão grande. E se pá, eu acho que eu ainda vou fazer um terceiro vídeo. Não sei, mano. Tá muito gostoso jogar isso aqui, hein. Tá muito gostoso. Só não fico mais porque eu realmente tenho mais coisa para fazer aqui em casa. Mas, cara, espero que agora, com esse vídeo, vocês tenham visto, né, o quão bonito o game é. Já que o vídeo anterior, o YouTube cagou nele, deixando em resolução baixa, né? Bom, tá aí. Beijo no coração. Sucesso. Fiquem com Deus. Até a próxima, galera. Valeu! Bom, tá aí. Obrigado.